Olá meus amores hoje no cozinhando com a Lili vou ensinar vocês fazer cappuccino caseiro pó de cappuccino caseiro se vocês é fã de cappuccino assim como eu e sabe que aqueles pacotinho do mercado é super caro e só dá para duas xícaras vem comigo aí que eu vou ensinar a vocês fazer essa delícia receita simples e fácil para vocês então sem mais delongas vem comigo aí meus amores aprender fazer cappuccino caseiro bom meus amores em uma vasilha eu vou colocar 200 gramas de leite em pó vocês podem usar o leite da preferência de vocês tá bom 50 gramas de café solúvel que também é da preferência de vocês eu vou dar uma misturada nesse café com o leite que na hora que a gente for bater no liquidificador fica melhor tá bom meus amores eu vou usar 200 gramas ou uma xícara de chocolate aquele do padre fica bem melhor e seis colheres de açúcar se vocês quiserem mais doce coloca mais açúcar uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio uma colher de sobremesa de canela eu vou misturar tudo muito bem e agora eu vou bater essa nossa misturinha aí no liquidificador para ficar aquele pó bem fininho e bem misturadinho tá receita simples e fácil aí para vocês misturadinho bom meus amores depois que eu bati o nosso pózinho fica dor eu vou colocar nesse potinho de vidro que é o que eu uso sempre quando eu faço cappuccino mas você pode colocar em um recipiente que seja bem vedado para a gente aí conservar o nosso pó tá dura em média três meses mas você sabe que não dura isso tudo né dura metade porque a gente consome então é só colocar em todo o nosso potinho bom meus amores agora é só esquentar um pouco de leite ou água e dissolver aí o nosso cappuccino caseiro viu como a receita é simples e fácil para esse tempo frio gente é uma maravilha então tá aí meus amores mais uma receita para vocês para ter gostado de mais um vídeo se gostou se inscreve no canal compartilha o vídeo ative o sininho que sempre vou trazer receita aqui pra vocês tá bom é isso aí mais um cozinhando com a lili e até o próximo vídeo beijo beijo